Por aqui, por aqui Mãe, compra uma coisa para me comer Eu estou morrendo de fome Quer saber desde pequeno que você É um encosto na minha vida Você é um inútil Ai, ai, ai Ai, ai Meu Deus, por que ela é tão cruel? Meu Deus Que mulher ruim Ai Fica ai seu cegno de medo O que aconteceu filho? Ai mamãe, que me empurrou aqui Que nem me deu comida Nossa, sua mãe não me deu comida Fica ai que eu vou ali pegar o carro Pegar você para levar para dar comida Tá certo Oh meu Deus, eu sei que você é o senhor do impossível Por favor, me dá uma luz Faça para que eu enxergue Pelas graças de Deus Meu Deus Parece um milagre Eu estou enxergando Obrigada Senhor Jesus É um milagre E vocês ai Acreditam no Deus do impossível? Deixem ai nos comentários para eu saber Deixem ai